Meu nome é Antônio, sou nutricionista clínico aqui no Hospital Dona Helena. Hoje vamos falar um pouco sobre a alimentação dos pacientes oncológicos. Nós temos que buscar sempre as melhores fontes de carboidrato para os nossos pacientes. Aqueles provenientes de alimentos integrais, cereais, grãos e raízes. O consumo em excesso de açúcar pode levar à obesidade, que é um processo inflamatório que aí sim pode promover o surgimento de alguns tipos de câncer. Principalmente se o açúcar for açúcar refinado, açúcar branco. A recomendação diária sempre são 25 gramas de açúcar por dia no máximo. Só que o Brasil tem o costume de comer 130 gramas por dia. Aí sim pode ser prejudicial. Mas comendo com moderação e das fontes adequadas, isso pode não acontecer. Da mesma forma que o açúcar, que a gente recomenda não ser comido em excesso, a carne é da mesma forma. O que tem um processo de digestão um pouco mais longo, os pacientes podem se sentir um pouco mal com relação a isso, por causa do tratamento quimioterápico. A gente recomenda a ingestão de aproximadamente 400 gramas de carne vermelha por semana. Mas a proteína, que é decorrente da digestão da carne, ela pode ser vinda de outras fontes também, como peixe, frango, ovos, grãos também, cereais, enfim. Recomendamos também o consumo com moderação da carne vermelha, não superando os 400 gramas por semana recomendados. A suplementação, ela vem no momento em que o paciente não consegue se alimentar direito, né? Quando, devido ao tratamento de quimio, radioterapia, diminui o apetite, a ingestão alimentar. O suplemento vem como um aporte auxiliar para a ingestão da energia, das vitaminas, minerais necessários, porque o paciente não consegue ingerir na sua alimentação diária. É bem importante reforçar que o suplemento, ele não substitui refeição. Pelo contrário, ele vem como um auxiliar, como um suporte a mais. A partir do momento em que o paciente volta a se alimentar bem, volta a ingerir tudo aquilo que ele precisa através da alimentação do dia a dia, o uso dessa suplementação pode ser suspenso por um período até definitivamente. Mas é sempre importante frisar, comer comida o mais natural possível é sempre pílula de álcool. O suplemento é apenas um auxiliar.